Agora, nessa madrugada do dia 19, a unidade regional do CAE, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, com o apoio das unidades de Pátio de Minas, Pouso Alegre, Uberabra, desflagraram em 12 cidades e 3 estados a mega-operação Fênix. São mais de 200 mandatos de prisão, são mais de 500 policiais, militares, civis, do CAE, da Polícia Federal, envolvidos no amparo dessa mega-operação. Então, estamos aqui em defesa de clientes nossos, que por hora não vou citar nomes, mas aqui na porta do 17º Batalhão, nós somos mais de 50 advogados aqui, e aguardando informações. Estou aqui com o meu parceiro, Gilberto Lange, Dr. Júlio Antônio Moreira, que também vocês podem estar pedindo qualquer esclarecimento para ele. Nós somos acordados essa madrugada, surpreendidos, com uma rodada, uma precipitada à atuação do GAETO, onde foi decretada a prisão de mais de 200 pessoas, e entre elas, vários policiais civis idôneos, corretos, entre eles o nosso companheiro amigo, o Dr. Amir Tadeu de Lima, e outros policiais civis aqui de Berlândia. E nós acreditamos que foi tudo fruto de uma delação premiada. Um dos policiais civis, em outubro, ele foi ouvido pelos promotores de justiça, e à toa que é a direita, ele fez uma delação premiada, onde ele denunciou, injustamente, sem qualquer fundamento, vários policiais civis, militares, e agora, o Ministério Público entendeu de decretar essa prisão, que nós, vou repetir, é assodada, é precipitada, porque, no mínimo, todos esses policiais civis teriam o direito de responder esse processo em liberdade, ter todas as suas garantias. E que nós estamos perplexos também aqui no décimo sétimo, que até agora, os advogados não tiveram acesso aos seus respectivos clientes. Nós fomos impedidos, nem na reta da ditadura militar, e isso foi...